E aí, beleza galera? Eu tô aqui com o final alternativo do episódio 3 e tá com um modzinho do Darth Vader aqui pra jogar. A gente vai enfrentar o Obi-Wan, só não deu pra colocar o saco de luz vermelho. Caramba! Essa parte é complicada, cara. O Obi-Wan fica atacando toda hora e eu ainda fui dar upgrade nele, né? Opa! Obi! Não faça isso! Ô, miserável! Isso aqui é um bug que eu descobri. Anakin, por favor, volte para a luz Anakin, só que ele saiu da luz, né? Diálogos não usados do filme também. Eu aumentei um pouco o saco de luz, ficou muito zábia. Você acha que você tem uma chance? Estou de volta! Não faça eu te atingir! Você é tão corrompido que o resto dos Jedi. Corrompeu os Jedi. Corrompeu os Jedi. Maravilhoso. O que for? O que foi? O conhecimento foiched. Você está tentando me confundir. Isso não funcionará. Eu não quero te lutar! Espera aí, Obi-Wan. Caramba, como que ele acertou? Boa, consegui acertar ele. Aí vai ceder a primeira parte desse bagulho aí. Dessa base que o pessoal está aí lutando. Esqueci o nome dele, mas é instafar. Opa! É, ele me acertou de um jeito que não era para acertar. O Obi-Wan é apelando, cara. Você está jealous do meu poder. Nossa, no meio da cadecinha. Eu só queria o que era melhor para você, Anakin. Eu não estava preparado para treinar alguém como você. Essa é a sua falta, não a minha. Talvez eu tenha falado. Mas eu não vou abandonar você para o lado escuro. Essa não é a sua decisão para fazer. Há apenas o lado escuro. Errei. Tinha que errar. Tatoine? O que ele faria em Tatoine agora? O que ele faria em Tatoine agora? Tatoine? Eu tenho que destruir o Obi-Wan, cara. Só que ele é meio apelando. Ele é muito forte, Obi. Caramba, para com isso, seu apelando. Você está quase se tornando um com a força. Hum. Há, outra cutscene. Quando estamos chegando nessa parte aí, que o negócio cai também. Depois vai caindo na lava. Coloque sua sobra. Tem que recair na minha vida. Sinta o poder do lado escuro. Nossa. Ele acertou. Caramba. Para de usar a força aí, Obi-Wan. Não. Eu não posso deixar o Obi-Wan ganhar. Eu não posso deixar o Obi-Wan ganhar. Deve ir até aqui. Caramba. Foi uma boa recarregada de vida. Foi uma boa recarregada de vida. Você é uma desgraça ao Região. Hum, isso aí foi sacanhar, foi muita sacanagem, Jubilhão Não era pra ter feito isso aqui não Não era pra ter feito isso aqui não Pera aí que eu vou tentar recarregar aqui Caramba, ele vai me matar Assim Já devia ter ido pra outra parte, agora foi Daquela musiquinha que é da flag né O conteúdo da Disney é sempre da flag Nossa mano Aí vai acontecer uma cena que é praticamente impossível no cânone Bem que foi não usado Ele seria mais forte que o Starkaia na teoria Na teoria, mas é muito zoado ele fazer isso, é naquilo Bem, ele simplesmente pula Vamos ver o que você pode fazer Não há escapação do lado escuro, suficiente Vamos ver o que você pode fazer E você chama-se um mestre Jedi? Eu não acho nada. Estou baixo. Eu sou muito forte para você, Obi-Wan. Não. É, ele matou o Obi-Wan. De nenhum jeito podia usar essa cena. Matou papatinha. Darth Vader. Não. A galáxia me pertence. Então é isso aí. Esse é o final extra do episódio 3. Só do jogo do filme. Não tem isso. Então valeu aí. Se inscreveu no canal. Te ensino e vire mesmo. Dê like. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.